Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo de haul de saltos. Fui aos saltos e comprei algumas coisas que queria muito partilhar com vocês. Estes saltos encontrei algumas coisas muito giras. Assim, eu não me lembro da última época de saltos que eu tenha feito assim tantos achados mesmo bons, sabem? Acho que são peças que eu vou utilizar durante muitos anos. E portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Vou começar com a única coisa que eu comprei na Mass in Duty e que eu fiquei super contente de ter encontrado. Que foi este casaco assim com padrão meio xadrez. Honestamente, eu acho que este padrão na câmera vai fazer aquele efeito esquisito que parece que o padrão está a mexer, sabem? Mas ele pessoalmente fica muito bonito e é um blazer super clássico. Assim, eu acho que este é daqueles blazers que dificilmente vai passar de moda. O xadrez pode estar mais em alta num ano ou no outro. Ele fica super elegante e ajustado ao corpo. Tem também ombreiras que eu acho que lhe dá assim um ar ainda mais clássico e intemporal. E ele é assim, ele não é um blazer muito pesado, mas também não é um blazer fininho. Então, eu acho que ele facilmente tanto se dá para usar com sobretudo no inverno, como só por si com uma camisa ou com uma blusa por baixo que vai ficar super bem. Vou encontrar o preço. Cadê? Este blazer aqui, ele antes estava a cerca de 100€ e eu comprei por 49,95€ com 50% desconto. E eu comprei no tamanho 40€ porque eu vi lá no site, fiquei um bocado incis entre o 38€ e o 40€. Mas eu fiz aqueles questionários de fitting da Massimo Duty no site e deu-me o 40€. Portanto, eu optei pelo 40€ e fica super ao tamanho. Se eu quisesse que ficasse assim um bocadinho mais oversized tinha que pedir o 42€. Mas eu acho que ele está ótimo neste tamanho, portanto, acho que acertei. Agora, vou-vos mostrar mais duas coisas que não são Zara porque o resto foi tudo Zara. Portanto, eu andava já há algum tempo à procura de uns sapatos de salto pretos. É algo que eu uso pontualmente, portanto, eu não queria dar assim e não sou dinheiro por eles. Portanto, eu esperei pelos saltos para os comprar. E assim, eu queria uns sapatos de salto para usar, por exemplo, num jantar ou num evento que eu tivesse, que às vezes tem um vestido assim mais glam, mais formal e que eram uns sapatos pretos confortáveis. E os únicos sapatos pretos que eu tinha eram uns da Primark que eu já tenho há imenso tempo, que de vez em quando uso, só que eles são muito desconfortáveis. Então, eu queria desta vez comprar uns sapatos assim um bocado melhores, mas ao mesmo tempo também não queria investir imenso nos sapatos pretos. Porque é algo que eu não utilizo no dia-a-dia, é mesmo mais pontualmente. Só que eu senti a falta de uns bons sapatos pretos no meu armário. Então, foi desta vez que eu comprei uns. Depois de muita pesquisa, porque eu não sabia exatamente onde é que eu os queria comprar, eu acabei por encontrar estes sapatos lindos pretos de salto, desta marca que se chama Gloria Ortiz, que existe no El Corte Inglês. Eu vi-os no site do El Corte Inglês, honestamente nem sequer conhecia a marca, mas fiquei super contente porque eles têm muito boa qualidade. O corte é lindíssimo, tem assim este corte mais em bico, que eu acho que favorece-me a sua pé, deixa o pé super elegante. E eles são de muito boa qualidade. Toda esta parte aqui é em pele, portanto acaba por ser muito confortável. E o salto não é estupidamente alto. Quer dizer, é um bocadinho alto, mas não é gigante, porque eu vi e-mails que eram enormes. E lá está, eu queria um sapato preto de salto, mas não uma coisa que depois fosse extremamente desconfortável. Então, eu achei que estes foram o fito perfeito. E eu acho que eles têm um twist assim um bocado mais jovem e moderno, porque eles atam no tornozelo. Então, tanto dá para dar várias voltas, como só uma. Portanto, acaba por ter também esta parte mais personalizável, por assim dizer. Estes sapatos, eles custavam R$ 99,99. E eu comprei-os com 50% de desconto, portanto ficou R$ 49,95 ou R$ 49,99, já não me recordo. E eu sou o tamanho 40 e comprei o 40. Assim, número de sapato eu raramente compro fora do 40. É sempre 40 para tudo e 40 serve sempre. Eles ficam mesmo mesmo ao meu tamanho, não ficam nada folgados nem pequenos. Ficam mesmo ao tamanho do meu pé, na minha opinião. Portanto, perfeito. E, como os sapatos eram R$ 49,95 ou R$ 49,99, faltavam-me assim uns cêntimos para ter os portos grátis. Então, eu andei aí à procura no site do Alcorte Inglês de uma bracelete para colocar o telemóvel quando eu vou correr, porque estraguei a minha e andei há imenso tempo para comprar. E acabo por me esquecer sempre. Então, olha, pensei. Deixa eu cá ver o que é que tem. Só que foi flop total, porque na fotografia do site aparecia a bracelete no braço da rapariga. Então, eu pensei, ok, ele deve ter algo para atar o braço. Só que não. É só uma bolsa. Então, eu não tenho como atar isto ao braço. Então, não tem... Não dá. Não dá para utilizar. Então, isto aqui vou ter que trocar. Vou ver se arranjo uma mesmo com a bracelete. Porque, assim, é nem sempre bom para que é que isto serve, assim, se não tem... Se não dá para acarrar o braço. Enfim, ao menos não paguei os portos, não é? Depois, na Zara, encontrei imensas coisas giras. Desta vez, fico contente de ir aos saldos na Zara. Eu comprei a maior parte das coisas online. Só comprei uma coisa na loja física. E eu descobri uma coisa nestes saldos, que é... Os produtos que estão no site da Zara no computador não são os mesmos que estão na aplicação da Zara no telemóvel. Porque houve aqui algumas peças que eu estava a fazer o meu carrinho no computador. Mas, como eu tenho a aplicação, eu queria comprar na aplicação. Então, eu fui à procura das referências no meu telemóvel e elas não apareciam. Então, eu tive que fazer a compra pelo computador. E eu gostei mais da seleção de peças que eu encontrei através do site da Zara no meu computador. Portanto, também deixo-vos a dica, caso vocês ainda não tivessem reparado nesse detalhe. Eu não fazia a mínima ideia. Uma das coisas que eu encontrei que amei foi esta camisa mega gira, super diferentona. Que ela tem aqui um nó, estão a ver, na zona da cintura. E ela tem aqui umas rachas, precisamente na zona por baixo do sutiã. Eu já tive que descobrir aqui um truque para não saber o sutiã, caso eu me mexa. Que é a prender esta parte aqui de cima por dentro do sutiã. Que é para quando eu me mexo não saber o sutiã. Mas ela fica super sexy, mas ao mesmo tempo, como é uma camisa assim mais populina, estão a ver. Dá-lhe assim um ar também clássico. Então, achei super gira. Tem este tom assim meio khaki, nude. Nem sei bem descrever. E assim, ela fica super bem, cintadinha ao corpo. Adorei e é muito confortável. Portanto, uma das minhas peças, sem dúvida, preferidas deste haul de saldos. Eu comprei-lhe no tamanho L. Aliás, eu compro praticamente tudo L na Zara. E ela antes era R$ 29,95. E tenho que ir ver o preço a uma telemóvel, porque eu não lembro quando é que eu paguei para ela. Então, esta camisa ficou-me por R$ 17,99. Depois, comprei também este body castanho, que eu achei mega louco. Eu já tenho muitos bodies da Zara. São das minhas peças preferidas de comprar na Zara, são bodies. Porque são muito confortáveis, versáteis. E eu acabo por conjugar com um monte de outras peças diferentes. E acabam também por não ser muito caros os bodies da Zara. Portanto, também é um plus. Este body, ele é assim, super justinho. E depois, tem aqui este detalhe na gola, que faz assim, este tem laço, estão a ver? Fica muito louco. Eu encomendei novamente também o tamanho L. E eu já tirei etiqueta, mas ele custou-me R$ 9,99. Não sei quanto é que era antes, porque já tirei etiqueta. Depois, decidi assim, sair um bocadinho fora da minha zona de conforto. E encomendar uma peça que eu já era para ter comprado sem estar em saldos. Mas lá está, apareceu uma coisa assim um bocado arrojada. Eu fiquei, hum, não vou pagar full price por isto. Então, decidi agora nos saltos, quando vi no site, encomendar, que foi estas calças acetinadas com, basicamente, estas fitas que dão a volta à cintura. Eu achei que ficou muito giro, muito louco. Acho que não estou no auge, no pico da minha forma física para usá-las. Mas, eu acho que assim que começar a ficar mais quente no verão, primavera-verão, vou começar sem dúvida a utilizá-las. Porque elas são muito giras. E ficam super bem assim com crop top, com um top mais curto. E dão-lhe assim um toque bem edgy. E são, surpreendentemente, confortáveis. Porque, como têm este decido assim mais acetinado, mais suave, são muito confortáveis estas calças. E têm também aqui uma rachinha em baixo que eu também achei muito fofo. Não são, na minha opinião, uma calça dia-a-dia. Seguramente que... É assim, não é impossível levá-las para trabalhar. Mas, acho pouco provável. Acho que são mais umas calças para ir sair à noite. Ou para ir assim a um jantar. Estas calças, novamente, já tirei a etiqueta. Portanto, eu não sei quanto é que elas eram antes. Mas, eu acho que elas eram cerca de R$29,99. Ou R$29,95. E eu paguei R$15,99 por elas. Agora, a próxima compra teve assim uma mini história por trás. Acho que foram estas calças pretas de ganga. Que eu, na minha encomenda online inicial, eu não tinha encomendado estas calças. Encomendei outras com... Tinha um botão ligeiramente diferente, mas eram da mesma cor. Eram pretas e tinham um corte semelhante. Só que eu me encomendei o 40 e não serviu. Porque não tinham elasticidade. Eu, normalmente, visto o 38-40 nas calças que têm elasticidade. E nas calças que não têm elasticidade, que não esticam muito, visto, normalmente, 40-42. E o 40 não me serviu. Então, eu fui à procura do 42 online para encomendar e não havia. Então, depois eu encontrei estas super parecidas. E encomendei estas 42 online. E depois fui devolver as outras e levantar este. Estas são ligeiramente diferentes. Mas, honestamente, eu até acho que depois acabei por gostar mais ainda do corte destas. Porque as outras que eu tinha encomendado eram... A parte de baixo, estão a ver, ainda era mais larga. Era quase mais à boca de cima do que estas. Só que eu estava a precisar, assim, de umas calças pretas que não fossem justas. Porque a maior parte das minhas calças são justas. E queria, assim, umas diferentes mais larguinhas. Então, eu fiquei super contente de ter encontrado estas. E elas também ficaram por R$15,99. E agora, vou-vos mostrar a última peça deste haul de saldos. E a única que eu comprei em loja. Que foram estes calções pretos. Mega giro. Que eu fiquei felicíssima de ter encontrado em loja. Porque eu tinha procurado online calções. Porque eu queria... Lá está, estava a precisar também de calções. Porque, recentemente, dei, assim, uma volta à minha roupa. Porque havia algumas coisas que eu tinha aqui que não me serviam. Então, não fazia sentido. E, então, partes de baixo era aquilo que eu estava a precisar mais neste momento. E, online, não havia grande coisa. Então, quando eu vi estes calções em loja, fiquei super contente. Porque eu tenho uns muito parecidos a estes, mas em amarelo. Para usar no verão. E gostei imenso de os utilizar durante o verão. Então, quando eu vi estes em preto, pensei. Vou ser bem comigo. Estes calções eram R$22,95. E ficaram por R$9,99. E são o tamanho L. E, tanto dá para usá-los de verão, como de inverno, assim como as colões. Portanto, achei uma peça super versátil. E é, assim, uma ótima peça também para vocês comprarem nos saldos. Calções, saias pretas, básicos pretos. São uma ótima aposta agora nos saldos. Portanto, fica também a dica. E estas foram as minhas compras nos saldos. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficar a par de todas as novidades. E, se ainda não me seguem pelo Instagram, vou deixar aqui o nome para que vocês possam também seguir-me por lá. E, nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!